Com base na paixão pelo que fazemos, nas relações duradouras e nos resultados sustentáveis, a SLC Sementes lançou em 2020 o programa SLC Sementes Garante, que preza a qualidade do produto, a transparência e o compromisso com nossos parceiros. Através do site slcsementes.com.br, você tem acesso ao Portal do Cliente, uma ferramenta avançada que permitirá inúmeras interações entre clientes, produtos e fornecedores com acesso a informações em tempo real. Conheça as principais funcionalidades. Através da área Minhas Contas, você tem acesso a todas as suas informações, com uma visão geral de suas contas vinculadas. Na sessão Programa de Garantia, antes de continuar sua navegação, é necessário que você aceite todas as condições do programa. Assim, nesta sessão é possível cumprir as etapas necessárias para atestar a sua satisfação em relação aos produtos comprados de acordo com o programa SLC Sementes Garante. Primeiramente, é feito o preenchimento da data de recebimento do produto para cada lote e, após isso, você tem até 15 dias para informar a qualidade do teste que realizou. Depois, você pode manifestar a sua satisfação com o lote recebido. Caso haja algum desacordo, comunique a insatisfação e informe o motivo a SLC Sementes. E em Meus Pedidos, você tem um controle completo de todas as suas negociações em qualquer horário e local. Além de acesso a todas as etapas do seu pedido, com informações e características de todos os lotes adquiridos, você terá conhecimento do controle de qualidade dos seus lotes, rastreamento em tempo real das suas cargas e também acesso a documentos importantes. Com o objetivo de facilitar a comunicação, criamos o Espaço de Chamados, um canal direto para maior agilidade no seu atendimento. Com o SLC Sementes Garante, a certeza da alta qualidade é mais do que uma promessa. É um compromisso que deve ser percebido em todas as nossas ações. E assim seguimos fortalecendo o nosso sonho grande. E aí